O que é o futebol brasileiro? O que é o futebol brasileiro? Ele não quer continuar no Grêmio. Por isso, a pedida foi alta. Ele ganha em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 e agora está pedindo 1 milhão e 800. Por quê? Ele quer sair. Por quê? O CBF está lá no Rio, em Teresópolis e ele está pronto para assumir a seleção brasileira. Tem muitos contatos dentro do clube, são 40 anos de clube. 40 anos de clube. Tem gente aí dessa gestão que nunca botou calção, que está lá agora, há um ano. Nunca pisou no vestiário. E aí estão tomando conta do nosso Grêmio. E o Grêmio, que é refém do Renato, como foi no tempo do Romildo. Mas o Romildo, sim, era um grande gestor. Ele foi um cara que resolveu o problema financeiro do clube. Teve marcado a segunda divisão, que foi o que estragou toda a excelente administração feita por Romildo. Só que agora o Renato pretende e quer assumir o sonho dele, seleção brasileira. E como o Caboclo está para cair lá, já está para terminar o prazo dele na CBF, quem está para assumir não quer o Fernando Diniz. Até porque o Fernando Diniz não é treinador para a seleção brasileira, né? Convenhamos. Não tem como, não tem condição. E vários que estão lá também não têm a condição ideal. Por quê? Chegam lá dois, três dias antes de um amistoso e como é que tu vai implantar o teu esquema de jogo? Não tem como. Então, esse é o grande problema da seleção brasileira. Mas esse é o sonho do Renato. E o Renato é um cara de administrar. É um cara de pegar o vestiário e trazer para ele. E isso ele fez no Grêmio, que tinha problemas, sim. E todo mundo que aí sabe lá de dentro tinha problemas com o Luizito Soares. O Luizito é chato, o Luizito é ranzinza e é teimoso. E ele mesmo fala, é cabeça dura. Ele queria jogar. Podia ser muito melhor administrado esses dois anos de contrato dele e ele cumprir. Mas não, ninguém conseguiu segurar ele da atual diretoria, presidente. Ninguém. Apenas o Renato. O Renato conseguiu convencer como ele traz todos os jogadores para ele. E aí o vestiário está dominado, está comandado pelo Renato e todo mundo obedece. Todo mundo gosta do Renato como gestor do vestiário. E aí o Luizito conseguiu pelo menos cumprir um ano de contrato. Mas poderia, se melhor administrado, se conversado, esse jogo tu vai e esse tu não vai. E assim administrando as partidas, ele poderia aguentar mais tempo aqui no Tricolor. Então, o Renato, ele tem o perfil para treinar a seleção brasileira. Quem sabe ele não vai trazer o Neymar. E fazer o Neymar jogar. O que praticamente 90% nunca jogou na seleção. Ia conseguir trazer jogadores para a seleção que ele sim ia fazer os caras jogarem realmente. Então, o sonho do Renato é esse. Mas, como eu falei, a política fala mais alto. O futebol está acabando. É tudo aqui. Interesse é o pila pelo pila, como um amigo meu falava. Então, fica muito difícil. Ele pedindo 1 milhão e 800, refém. A diretoria, todo mundo é refém do Renato. O que vai acontecer? Ele vai acabar renovando por 1 milhão e 800 com o Grêmio. Porque o Grêmio é refém do Renato. Eu concordo em ele ficar. Gosto do Renato como treinador e não vejo ninguém com a cara do Grêmio para treinar o Grêmio. Mas esse valor é muito alto. E aí, depois vem contratações. Grêmio não tem dinheiro. Como é que vai ter dinheiro? Tu tem que enxugar a folha salarial. Tem que enxugar. E aí, vai pagar 1 milhão e 800 para o Renato? E aí, vai pagar 1 milhão e 100 para o Jeromel? E assim por diante? Não tem como. Esse é outro caso muito complicado. O Jeromel não reduziu o seu salário nem na pandemia. Nem na pandemia. Não vai reduzir agora. O que era o ideal? O que era o melhor para se fazer? Combinar um salário com o Jeromel e por metas. 10 jogos, 20 jogos, 30 jogos por título. Ter o aumento salarial. Esse seria o ideal. Assim como o Renato, que já tem isso. Ele ganha lá em torno de 1 milhão e 200, como eu falei. 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Mas tem as metas por conquistas. E isso seria o ideal. Mas como o Grêmio, volta a falar, é refém do Renato. Vamos ter que aceitar isso aí. E mais uma vez a política fala mais alto. No nosso tricolor também, assim como no mundo que a gente vive. É a política. É o interesse. É o pila pelo pila. Infelizmente é isso, galera. Grande abraço a todos e dá alegria, meu.